Cantor gospel Pedro Henrique morre aos 30 anos durante show na Bahia. O cantor gospel Pedro Henrique morreu na noite desta quarta-feira, dia 13 de dezembro, vítima de um infarto fulminante. Ele, que tinha 30 anos, estava na cidade de Feira de Santana, na Bahia, enquanto fazia um show. A morte foi informada pela gravadora do cantor, Toda Music, na manhã de hoje. Há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação. Basta entendermos que a vontade de Deus prevalece. Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos, filho único, um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso. Pedro é simples, é crente, que sorriso, que simpatia, que voz. O tipo de gente que é muito bom ter por perto, diz a nota. A apresentação estava sendo transmitida ao vivo nas redes sociais. Em um momento, ele está cantando quando cai desmaiado. O momento deixou os fãs assustados, mas até a manhã de hoje não tinham sido informados sobre o que aconteceu. Pedro Henrique e os companheiros de banda fizeram uma série de histórias comemorando a chegada à Bahia. A última publicação do cantor foi feita há 16 horas e mostra ele descansando. A gravadora destacou o papel evangelizador do artista. Cremos que Pedro Henrique terá um lugar de destaque no grande coro celestial. Talvez solando, a cruz era para mim. Ou nos lembrando de que a Deus honrará a nossa descendência. As canções na sua voz não morrerão e seu legado permanecerá através de sua esposa, de sua filhinha Zoe e de tantas vidas que foram e serão alcançadas por Cristo através dos registros da sua voz. Pedro Henrique era casado e pai de Zoe, que nasceu há cerca de um mês. A Suilã e a todos os familiares e amigos, o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar e o nosso sincero abraço. Nos alegramos tantas vezes juntos e agora choramos com os que choram. O segmento da música cristã está de luto, a família toda a música está de luto. O céu em coro recebe o filho ilustre Pedro Henrique. Até breve, querido irmão, até breve. Finalizou a gravadora. Comunicamos o falecimento do cantor gospel Pedro Henrique aos 30 anos.